Gente, Vitor acabou de conversar com o Johan, e o Johan tá vindo pra cá, pra apartamento. Pra quem não sabe, a gente já se viu, a gente já falou algumas vezes em live, em vídeo, que a gente já se viu, mas foi no comecinho do ano. Só que a gente, tipo, nem conversou direito. E agora ele tá vindo pra cá, pra quem acompanhou a gente, a gente não tá mais falando tanto. Mas a gente trocou a ideia, porque, tipo, assim, por dois meses, ele ia pra ontem e ainda não foi, eu ia vim, não vinha. E aí, como deu todo esse bela que deu com o meu pai, eu falei, vou pra balneário, né, tipo, ver novos ares, novas pessoas e tudo mais. E aí, tipo, assim, como eu sabia que eu vim pra balneário, eu sabia que eu ia ver ele, né, e aí eu pensei no quê? Eu trouxe um balão de coração. Um balão de coração, gente. Vou encher esse balão? Eu ia comprar um escrito, sei lá, te amo, mas quando eu não vi ele, ia ser estranho, né, tipo, te amo, nunca vi um menino na minha vida. Então eu vou encher o balão, arrumar meu quarto, e aí, vamos falar, sei lá, dorme aqui hoje, e aí ele vai entrar no meu quarto pra dar as coisas dele. E aí, se ele trouxe alguma coisa, e aí vai estar eu aqui com o balão de coração, fazendo uma surpresa pra ele. Tá, então, tipo assim, eu vou encher o balão aqui de coração, tem um caro de dinheiro aqui pra encher, mas acho que eu vou chamar uma lavinha pra gente se arrumar junto, pra ajudar eu a me arrumar, e encher o balão pra que eu tô a ser. O que foi? Amiga, acho que eles chegaram. Me ajuda. Só vem pro meu quarto. O que é? Não deu nada a boca aqui, o que foi? Me honra pra mim, certo? Não, eu preciso me arrumar, óbvio, mas eu trouxe um balão de coração. Vou, sei lá, encher e ficar sentada na minha cama, segurando o balão esperando ele entrar no meu quarto. Com o balão? É, tipo, sei lá, eu vou ficar aqui, e aí você pega e fala, aí tem que encher com o canudinho aqui, e você pega e fala, tipo, ah, sei lá, vai buscar alguma coisa no quarto do lado direito, esquerdo, eu não sei qual lado. Abra aqui pra mim. Abro. Eu vou lá embaixo buscar o meu food rapidão, mas fica aqui, tá? Fechou? Tá bom. O que vocês estão fazendo? Nada. Você vai ter arrumado pior, tanto assim. Não, não sei. Você tá com ciúme? Eu não. Então sai daqui. Sai! Sai! Amiga, Vitor, é insuportável. Ó, a gente vai encher isso aqui, e vou dar uma ajeitada no meu quarto, né, porque tá uma zona. E aí, tipo assim, pode deixar que eu enche, senão você vai furar meu balão. Não, pode deixar que eu enche, não, pode deixar que eu enche, é pro outro lado. Ó, e aí, eu vou encher o balão, vou arrumar meu quarto, eu vou ficar sentada aqui, sei lá, mexendo no celular, fazendo qualquer coisa, esperando ele vir pra cá. Vocês mandam ele buscar um travesseiro, alguma coberta aqui no meu quarto, e a hora que ele entrar, eu vou estar aqui. Quem vota em deixar eu encher o balão? Amiga, você vai... Fura aí, eu encho. Amiga, você é uma burra. Então vai, deixa eu aqui, eu seguro aqui pra gravar todos esses momentos legais da nossa vida, você fura, e eu encho. Ah, que difícil, se dependesse de vocês aqui não encher. Meia hora depois... Ó os produtos da Balayka, a Balayka é meio louca, olha o tanto de coisa que ela trouxe. Também que ela vai morar aqui, né, então faz sentido que eu trouxe tudo. Porque não tem por que você deixar as coisas em quarto dos seus pais. Que quarto dos meus pais? Na sua casa. Ah, tá. Acho que tá furado. Amiga, óbvio que não vai encher assim, né, minha linda? Toma assim. Ó o tamanho do balão, você achou que você ia fazer? Mas é assim, amiga. É que em Londrina eu enchi um desse pra testar, mas deu certo. Uma hora depois... Tá ficando vermelha. Quer que eu termine de encher? Nossa, esse balão vai ficar feio, hein? Todo amassado, que coisa feia. Tá, dá mais uma enchida, dá mais uma enchida. Mais uma. Pronto, agora só tira o canudinho. Pronto, ele não murcha, ele não precisa amarrar. Ele não murcha, ele não murcha. Pronto. Ai, o amor de vocês, então... Amiga, só que a gente tem um problema. A gente não tá se falando, né? Eu te falei que a gente não tá conversando. Eu prefiro você com o Victor, então eu acho isso legal. Ei! O que foi? Ei! Todo mundo sabe que o dia que eu peguei o Gabriel de novo, a gente fechou um quadro e para e foi tudo legal. Mas isso foi um ponto há dois meses atrás. O Victor tá com outras pessoas, eu conheci outras pessoas. Agora eu vou conhecer outra pessoa. E você e o Victor ficam de grude todo o tempo. Lógico, porque quando não tem mais ninguém, a gente serve um pro outro, a gente não fica. Mas quando você tá com o Gabriel, a gente fica junto, ué. Normal, somos amigos. Tá apaixonada, tá apaixonada. Cala a boca, ó. A gente tem que focar... Gente, cala a boca! O que vocês preferem? O Iorra ou o Victor? Coloquem aqui nos comentários. Hashtag Victor ou Hashtag Iorra? Eu sou do time Victor. Eu sou do time... Não sei, é que eu gosto de loiros, entendeu? Não, o Iorra parece uma pessoa legal, acho que vou gostar dele. Não, é porque a gente conversou, tipo assim, por dois meses, amiga. Só que aí quando tava certo dele pra não dele, ele falava... Quando tava pegando o Victor e tava conversando com o Iorra. Cala a boca, Laminis, time RMS. Para de mentir. O Iorra falava assim, ai, amiga, mas o Victor é isso e aquilo, não é uma gêmea. Ah, cala a boca. Gente, ela tá mentindo. Não, que mentirosa. O Iorra falava assim, ai, o Iorra é tão legal, vou ficar com ele quando ele vim pra Londrina. Dois rames se passaram. Não foi pra Londrina. O Iorra esteve que vim aqui. Mas aqui a gente vim pra cá, por quê? Porque eu não ia ficar em Londrina, dependendo do lugar que eu fosse, meus pais iriam atrás. Agora, em Balneário, eu duvido que eles venham buscar. É que eu moro de Londrina, de casa. Só, meu pai me sentou de casa, ele falou assim, ó, eu tive que escolher, ou você ou sua mãe. Ele escolheu minha mãe, agora eu vou viver a minha vida de... A amiga aqui deu uma rolo lá em casa, porque, tipo assim, minha mãe tá de saco cheio, que eu quero ficar saindo, eu não paro em casa, e aí, tipo, eu preciso fazer meus corres e tudo mais. E eles acham que eu não respeito eles e tudo mais. E meu pai falou que minha mãe tava de saco cheio e mandou ele escolher, entre eu e ela. Ai, ele escolheu ela, ele é louco? Sua mãe e seu pai são malucos. Se eu faço isso com a minha mãe... Primeiro que minha mãe não teria coragem pra fazer isso comigo. Eu acho. Daí, daqui a pouco eu posto no vídeo, gente. Vim morar com a bala like, porque também fui expulsa de casa. Beleza, vamos ficar aqui, então, dar uma arrumada. Só vou pentear o cabelo, eu não vou me arrumar. É, eu não vou me arrumar muito, eu acho. Eu achei essa roupa bonitinha, essa nossa roupa. Você não quer ficar com ela? Vamos mesmo, porque eu não vou me arrumar. Só que eu acho que eu só preciso arrumar meu cabelo e passar, tipo, mais um iluminador, um blush e tudo mais. Vamos arrumar aqui rapidão. Vamos arrumar, o balão já tá cheio. Vou dar só uma ajeitadinha aqui na minha cama, que, gente, olha isso. O Vitor fica se jogando na minha cama, ele bagunçou a minha cama inteira, que eu arrumei agora há pouco. Meus produtos aqui organizadinhos, entendeu? Vou deixar meu quarto aparentável, porque ele vai olhar, vai me olhar pela primeira vez, depois de muito tempo e falar, caraca. Minha bagunceira. Minha irritante. Insuportável. Porque a gente parou de conversar, né, tipo, frequentemente. É porque ele ficava nessa de vou ou não vou pra Londrina, vou ou não vou pra Londrina e uma hora cansa, né, gente? Mas a gente não brigou. Mas é porque ele falava, ah, prometo que... Ah, mas ele é amigo da Sarah e daquela dudinha lá. Vocês não gostam de mim, né? É, então eu acho que não deve ser uma boa pessoa. E eu muito menos gosto das duas, porque se ela não gosta de você, elas não gostam de mim. Outra, a Sarah já deu em cima do Gabriel. Não vejo a hora de ver ela pra me dar uma conversinha com ela. Uma conversinha, né, um... Do soco. Ai, achei que você ia bater em mim. Tem agora, mas não, aqui um pouquinho. E é isso. Dei uma ajeitada na quarto, ó. Coloquei o balão ali na cama e agora vou dar uma arrumada na minha cara, né, gente? Eu sei quanto feia, mas eu vou passar o iluminador, um, dois. Tô falando baixo porque eu vou ouvir o microfone tocando. Então eu acho que eles já devem estar subindo. Tô nervosa, gente, porque... Eu vou conversar pra vocês. Eu e ela ainda tava tremendo a minha reação, tipo... Nossa! Ou eu não entendi de jeito diferente, ou eu choro, da vez que a gente força, eu choro. Ou eu não forço, né, talvez eu chore. É que eu não sei real qual vai ser a minha reação, tipo... Meio louco isso, né? Porque há duas, três semanas atrás a gente tava conversando pra caramba, todo dia, todo dia, todo dia. E agora do nada cortamos 100% um da rotina do outro e não estamos conversando mais, falando nada. E minha vida é uma loucura, vocês acham que minha vida é, tipo, fácil? Tudo bem, gente, eu sei, tem privilégios. Mas é muita coisa psicológica, entendeu? É que eu fico confunda. Vocês provavelmente nem vão ver a diferença, porque eu literalmente só passei minhas duas chifras na dor. Mas eu acho que eles já chegaram, então eu li a porta abrindo, e aí, mas caiu aqui, se deram uma luzinha esperando alguém no YouTube. Porque eu avisei ela vindo que era que ela vinha, mandei buscar alguma coisa no meu quarto. Fico aqui nervosa. Qual a sua minha reação, tipo... Nossa, é você de verdade? Ou... Não vou ter reação nenhuma, tipo, vou ficar feliz? Ou vou ficar brava, porque, tipo, a gente parou de conversar e ele já tá com outra. É que ele não tá com outra, né? Ele fez amizade com umas meninas do jet ski, e eu acredito que isso é só amizade. Mas, se não for, eu vou ficar, tipo, muito chateada. Tipo, qual o problema dele? Mano, eles são de sacanagem com a minha cara, né? Eu falei que eu preferi o vídeo. Eu não sabia que... Ai, eu não sabia. É, e precisa liberar lá na portaria. Como que ele subiu sem... Vitor, para de ser sonso. Ele falou, vou levar umas amigas, não. Ah, tá. Ele traz logo a minha gente aqui. Que, inclusive, nem a Sarah... Não, deixa aí. Inclusive, nem a Sarah gosta dela. Nossa, mas que nada a ver, né? Como que ele traz o meu ficante sabendo que você é aqui? Não, mas vai receber. Não, não é possível que ele não saiba que eu ia estar aqui. Não é possível. É. Não. Ele sabe que o apartamento está na esquadra. Ele não me viu, então ele devia ter imaginado que a bala é que também tá aqui. A gente postou story junto, nós duas, vindo pra cá. De pirraça. Foi de pirraça, sim. É que ele não sabia que você ia dar um balão pra ele de coração. Tá, mas por que ele entraria no meu quarto com outra menina, de qualquer forma? Com outra menina? Ele é retardado? Qual que é o problema dele? Se essa menina fosse tão grande, eu ia lá agora e quebrava ela. Mas ela dá duas de mim. Mas você não precisa. Ela é uma, mas ela não é duas. Mas a gente é duas. Não, vocês não vão me dar. Por quê? Olha, meu músculo, eu sou marumba. Vou falar pra ela que ele dá vida em você, daí tu acaba ganhando a mão. Calma, calma, calma. Que calma. Vamos bolar, Pripy. Vamos mostrar as conversas. Olha aqui, vou fingir de amiga dela. Vou chamar ela pra conversar. E a gente vai comparar... Nossa, vocês estão felizes? Aí eu vou pegar... Quanto tempo vocês estão juntos? Nossa, ele parece que... Então, semana passada ele tava me mandando mensagem. Então, semana passada ele tava falando que a gente ia casar. Pela verdadeira que ela tá ligada com ele há dois meses, né, gente? Nossa! Mano, mas dá pra gente comparar as conversas minhas com ele. Tenho certeza que ele dá o mesmo papo em todas. Porque já chegou em mim que ele fala pra mim os mesmos orgulhos que ele falava pra cara. Ele fala vida pra todo mundo. Pra todo mundo. Você é o melhor, né? Hã? Não, tô brincando. O quê? Você, pelo menos faz dia e... Não é isso. O quê? Eu não entendi o que vocês falaram. Nada, nada. Não, hein, Lais? Então, calma. Vamos preparar os dois de box. Mano, eu tô muito brava. Vai se ferrar. Nossa! Sim, aqui é a cara dela, ó. Nossa! Calma, calma. Mano, eu vou bater nessa menina. Ó, então, ó. Sem briga. Tá, olha aqui. Eu vou ser a amiguinha dela, então. Tá, ó. De dedinho. É bem melhor acabar assim do que uma empurrada. Sim, vamos, vamos, vai. Eu também. Não, não chama ele, eu quero pra ela. Ai, oi, gente. Oi, gente. Vem aqui, Juha. Ai. Oi, gente. Vem aqui, Juha. Tudo bem? Oi, entendeu? Vem aqui, cara. Oi. Tudo bem? Tudo? Nossa, loira e ruiva com vida, né? Não, nunca vi a bala lá que eu mando. É pequenininha, gente. É que vocês são muito grandes. Vai, fala que é maior que ela agora. Tá bem? Você tá bem? Tá bem. Você tá bem? Que usa bonita. Você é loira ou é ruiva? Prazer. Prazer. Sou ruiva, eu acho. É necessário. É ruiva, loira é um padrão, assim. Então, o que que... É prima do Yoha? Eu sou prima do Yoha. É prima do Yoha. A gente é primo faz, tipo, 16 anos, né? É muito tempo, né, gente? Prima é uma coisa muito legal, né? É, que a gente tem uma relação de uma, tipo, assim, primo. E a gente disse que ela é prima, que você tem muito ciúme. É, que a gente cresceu junto, aliás, tipo, meu irmão. É, como você falou. Não é, Fabio? Posso ver a identidade? Ah, eu não tenho identidade. Eu perdi. E tem como ver que é prima por identidade? Ah, é? É um estereótipo de loira burra. Tipo, dois meses? Dois meses, eu acho. Nossa, quanto tempo. Um tempão, é tipo um namoro, né? Você tá de aliança? Não. A gente podia sair, né? É, Vitor. A gente podia sair, vocês podem se conhecer melhor, né? Eu tô com fome também. Não, não, por que vocês não saem aqui? Ai, conversa de mulher. Calma, não. Vamos, vamos pra lá. A gente já... Vocês topam sair? Vamos sair? Porque vocês se arrumam, eu tenho coisa que tem roupa. Tem alguma festa da hora pra gente hoje? Tem, ela é bravo. Ah, então a gente se arruma e deixa a roupa pra vocês. Só vou lá arrumar meu quarto, que tá umas horas. Ela é, é só o pessoal da Dreams agora. É só a prima dele. Mano, vai se viar aqui. O melhor que você tá fazendo no meu quarto. O Vitor não vai vir pra cá. Então sai do meu quarto. Por quê? Porque eu tô mandando você sair do meu quarto. O quarto é meu. Mano, eu não sabia que tu ia vir pra cá. Não, não sabia, não. Você é idiota. Mano, o Vitor falou que tava só você... Ele, o Gabriel e a Lavínia. Aham, falou sim. Falou? E você não tem celular. Você não viu a Lavínia postando, o Gabriel, o Vitor postando nada. Não viu nada. É sonso, é cego, é sudo, mordo. Mano, você é idiota. Ah, não visei nada. Tá. E você tá com a menina faz dois meses. Duas semanas. Tá com a menina faz dois meses. Por que ela me falou que tá com você faz dois meses? Não sei, mas ela falou... Ah, tá. É duas semanas. Então você namorava com a Sarah, trocava ideia comigo e com ela ao mesmo tempo. Duas semanas. É um merda. Duas semanas. Você é retardado. Mano. Mano, o quê? Você é idiota. Qual que é a porra do seu problema? Mano, você é idiota. Tu vai ficar me chamando? Idiota. Vou. Mano, eu tô falando. Você é o quê? Que eu falo que eu tô errado? Eu tô com ela que faz duas semanas. Ah, tá. E por que ela me falou que ela tá com você faz dois meses? Tá chamando ela de mentirosa? Não. Faz é muito. Então. Não, não. Faz é muito. Tá bom, entendi. Vai, sai do meu quarto. Vai. Sai do meu quarto. O que era aquilo? Nada, Iorra. Não era nada. Vai, só sai do meu quarto. Fica de boca. Sai, tá bom. Eu tô de boca com ela. Você que é um idiota. Meu Deus do céu, gente. Eu sou idiota. Isso que dá, gente. Trocar o certo pelo errado. Mano, eu não acredito. Pelo menos esse balão não foi caro. Foi um balão de barato. Paguei 10 reais mesmo. Como se um balão caro se tivesse feito uma surpresa. Se não fosse em cima da hora. É que eu trouxe isso aqui já porque eu sabia que eu ia ver ele. Mas eu não sabia que ele ia estar com a menina lá mesmo. É que eles... Tipo assim, não tem noção, mano. Ele ainda tá mentindo ainda por cima. Falando que não tava com ela dois meses. Ela tirou essa informação de onde. Então ela tá mentindo. Mano, ele é muito sensação. Porque ele namorava com a Sarah não faz nem dois meses. A gente começou a conversar depois de, sei lá, uma semana que ele terminou com a Sarah. Teve aquele rolo lá. Que eu dei em cima dele no TikTok. O vídeo nem tinha sido pra ele. A Sarah ficou brava. Mas a gente não trocava ideia de quanto ele tava com ela. Aí ele terminou com ela. A gente começou a trocar ideia depois de uma semana. Mas se ela tá com ele há dois meses... Então ela era amante dele. E aí a hora que ele terminou, eu era amante dela. Ai, meu Deus. Gente, eu sou muito burra. Muito burra. Isso que dá. Acreditar em um homem. Não acreditei em um homem nenhum. De verdade. Pera aí que eu vou chamar a Vília. Fala lá! Vem cá, fazendo favor. Olha, ele tá se fazendo muito de sonsa. Nossa, que moleque. Falando que ele tá com ela há duas semanas. Por que ela falou que tá com ele há dois meses? Há dois meses ele ainda tava com a Sarah. Ela era amante da Sarah, então. Amante dele enquanto ele tava com a Sarah. Sim, ridículo. E agora? Quer bater nele? Agora eu vou mandar ele embora do apartamento. Ele é amigo do Vitor. Tô nem aí pro Vitor. O Vitor é inconveniente. Trouxe a primeira do Dinho aqui. É. Beleza, né? Aí o Johan entra aqui com outra. Eu avisei ele o que eu ia fazer. Eu acho que todo mundo deu dinheiro aqui pra eu pagar o apartamento. Pra eu pagar o apartamento. Tá, e beleza. Ele traz o apartamento como se o apartamento fosse dele. É. Ele viu o balão de coração naquela hora. Ele sabia, mano. Ele sabia. Ele ia passar vergonha. Será que todo mundo viu? Óbvio que todo mundo viu, amiga. Nossa, que merda, né? Mas esse moleque é um merda, amiga. Eu acho. Amiga, eu não quero ver a cara dele nunca mais. Você tá entendendo? Vamos ver mais. É, ele vai sair. Olha aqui. Nossa. Sua safada. Eu quero gravar um vídeo. Mas depois você vai ver. Amiga, eu tenho certeza que ele vai sair daqui já contando pra todo mundo. Você tem o assunto que todo mundo vai ficar sabendo? Nossa, amiga, confia em mim. Eu mato ele sem ter isso. Gente, eu tô muito mal. Tipo, eu não tenho sentimentos por ele nenhum. Mas eu tô me sentindo meio, sei lá, usada. Porque quando ele brigava com a Sarah, ele falava de mim. Na aula do Jorge, ele falava de mim. E aí deu todo esse rolo. Eu tô me sentindo meio usada. Mas, sei lá, pelo menos eu não fiquei com ele. Pelo menos aconteceu toda essa merda antes de ter acontecido qualquer coisa. E eu tô bem triste. Eu vou mentir pra vocês. Mas não é por, tipo, ciúmes. É por... Sei lá, ter criado a expectativa que ele era uma pessoa da hora e ele ser esse merda. Deu o clima da casa. E agora eu não sei o que eu vou fazer.